O autismo não é um problema psicológico. Eu não conheço o relatório, William. Calma, calma. Calma, calma, querida. Calma, calma, calma. É melhor se pudesse fazê-la sentar com calma. Tente controlá-la. Do que você está falando? A gente ouviu dizer que movimento repetitivo é bom. Isso acaba com mal. O movimento repetitivo conforta. Movimento repetitivo, balançar, rodar, rolar no chão, bater as mãos. Eu acho que rodar é bom. E rolar no chão também. Movimento repetitivo parece que acalma o sistema nervoso. Pode ser uma maneira de compensar por não ter o abraço. Ser abraçada por uma pessoa pode ser assustador, mas rodar ou ser segura por superfícies produzem o efeito tranquilizante de um abraço comum na criança. Quantos anos tem sua filha? Eu não tenho filhos. Não, eu sou autista. E eu preciso da sensação de ser abraçada. Eu desenvolvi uma máquina em que eu entro e fico diferente depois que eu saio. Fico mais social. Bom, eu não falava até os quatro anos. E agora eu sou formada, tenho mestrado e estou estudando para o meu doutorado. Suja a mão, não gritem. Não gritem, por favor. A maioria dos autistas é muito sensível aos sons e cores. Muita estimulação machuca. Saber pessoas falando ao mesmo tempo pode causar pânico. Como você foi curada? Eu não estou curada. Eu sempre sei.